Música Aqui no Clube Parque do Totó Um parque destinado aos amigos de quatro patas Aí trouxemos a Alisa Nadou pra caramba, tá cansada agora E aqui tem a área da piscina Onde os animais nos divertem Tem esse banco de areia aqui, que eles adoram brincar Olha E o impressionante é que ninguém briga, né? Ninguém briga Mas alguns querem namorar Tem uma área reservada aqui pra treinamento Olha que tamanho desse Mal bonito Aqui, ó, campo de treinamento Que é ali, ó Nossa, é muito grande Quem deseja uma área destinada pro Seus amigos caninos Que o Clube Do Totó Parque Clube do Totó Eu vou deixar A descrição do Do local onde é Pra vocês, tá bom? E aí, Liguinho Como é que você tá? Hein? Tem a próxima Fiquem com Deus Quando o coiador tá aí Tem um prejinho Todo prejinho Todo prejinho A galera vai pro trabalho Vá pro trabalho Vá pro treinamento Já lembrei O cachorro 80% mesmo É Agora, ó Tchau